Um rapaz de 18 anos foi morto a tiros em uma propriedade rural no distrito de Baguari, na zona rural de Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tinha interesse amoroso na namorada da vítima e pode ter matado o rapaz por ciúmes. Gente do céu! Ô Miguel, você tem informação por favor desse caso, lá de Baguari? Exatamente, Nico, olha só, a vítima é Pedro Lucas Almeida Gusmão, como foi o tipo aí, ele tinha 18 anos. E esse crime foi na noite desse domingo. Segundo o boletim da Polícia Militar, testemunhas contaram que Pedro estava com a namorada na varanda de casa quando o suspeito, de 29 anos, chegou pedindo um copo de água. A namorada de Pedro entrou para pegar a água e, neste momento, o suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo contra Pedro. Desesperada, a moça saiu e viu o suspeito correndo sentido a BR-381. Ela contou também para a Polícia Militar que ouviu um barulho de motocicleta. A Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de perícia e foram constatadas duas perfurações, sendo uma na cabeça e outra no ombro de Pedro. Após os trabalhos, o corpo de Pedro foi levado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A motivação do crime, segundo o relato de testemunhas para a Polícia Militar, pode estar relacionada a ciúmes, porque o suspeito estaria interessado na namorada da vítima. Até o início desta edição, ele não havia sido encontrado pela Polícia Militar. Nico, eu volto com você. É, obrigado, Miguel. Ele não havia sido encontrado, mas tudo indica, né? Já sabendo quem é o autor, a polícia, mais cedo ou mais tarde, vai capturá-lo, né? É isso. Se não for apresentado já, na parte da tarde, aí com o advogado. Mas que coisa, gente. Eu estou aqui encucado, né? Porque é um distrito baguari, frequento muito baguari. Estive lá há pouco mais de duas semanas. É um lugar pacato. Todo mundo conhece todo mundo. Quer dizer, a pessoa se apaixona por uma outra pessoa que tem compromisso ou que não tem compromisso. Aí o outro... Não, é uma forma de eu conquistar essa pessoa é matando o outro que está aproximando. Está ficando difícil também para a gente, né? Meu Deus do céu. Chega e mata. A vida humana, ela não está valendo absolutamente nada. Essa aqui é a verdade, viu? Nós estamos atravessando dias terríveis. O ser humano vai ter que se readequar nesse mundo, viu, gente? Isso para mim é canibalismo. Isso é maldade. Maldade contra a própria espécie. O sujeito comendo a própria espécie, né? Mata, não quer saber quem é mãe, quem é pai, quem é primo, quem é sobrinho. E lasca a própria família, né? Porque a família do autor, se você perguntar, não fica satisfeito em sabendo de um caso desse, não, né? Aí compromete os primos, irmãos, o pai, a mãe, padrinho, colega de escola. Envolve sofrimento para todas as famílias, principalmente para a família da vítima. E para a família do autor, né? Que ninguém quer saber de parente matando ninguém, não. Nossa, seu Deus. Ô, Jairão, já foram quantos homicídios aí, junto com feminicídio aí, nesse espelho? Espelho. Para você de casa saber, tem um espelho, chama espelho. Nem esse espelho de olhar, não. É um negócio onde fica anotado o que vai no ar no jornal. Meio-dia, 19. Eu entrei no ar 11h50. Já falei de cinco. Já falamos de seis homicídios, junto com feminicídio, seis. Seis mortes, melhor dizendo. Com 30 minutos de jornal. Vem mais um aqui, ó.